A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso Deus te abençoe, para levar, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para levar, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe. Por isso Deus te abençoe. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. Por isso Deus te abençoe, para alguém querer se libertar. O universo cristalíaco que está desequilibrado. Dese a vida. Dese a vida, pra alguém querer se libertar. e encorgaram na verdade. Após o nascimento de Jesus, os magos do Oriente vieram para Jerusalém e a estrela de Antioquismo parou no lugar onde estava a criança. Quando viram a estrela, seus corações transportaram de alegria. A CIDADE NO BRASIL 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 A vida nos prender, que a noite se nascer Vem os olhos a cantar, glória a salva-se do Senhor Glória a salva-se do Senhor Pois somente uma estrela, mas só a luz alcança o mais frio coração Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti Jesus Cristo, a luz da vida nasceu Esta noite, como a luz que ilumina em lugares ruins, a brilhante estrela da manhã apareça em vossos corações Vem o príncipe, a cortina se abriu O palco vazio está Terra e seu missão Esperar a festa que Deus Nos deram preparou Tempos passaram e nada ocorreu Mas eis que um dia em vir Com a esperança Com a esperança Quase morrer Tem a luz em trás Com a esperança Com a esperança E a luz em trás E a luz em trás Com a esperança E a luz em trás E isso vem, voltando a noite e o outro, ele é a luz, voltará, e isso vem, E isso vem, voltando a noite e o outro, ele é a luz, voltará, e isso vem, voltará, e isso vem, voltará, e isso vem, voltará, e isso vem, voltará. E esse tempo de Natal, nessas épocas natalinas, parece que Jesus é tratado como apenas um menino, e que a gente sente pena dele, porque ele nasceu lá na conjetura, pobrezinho, cortado, e no dia 25 a gente lembra que ele nasceu, e aí todo mundo fala nele, ele parece um pobrezinho, coitadinho, se a gente não lembrar dele, ele vai ficar esquecido, vai ficar à margem, mas a gente sabe que a história não é bem essa, Jesus não é um pobre e inofensivo, coitadinho, que nasceu e parece que ficou pequenininho, parece que só nasceu e ficou a vida inteira criança, Jesus é Deus, é Senhor, essa é a história verdadeira do Natal, Jesus é Senhor, e há daqueles que não confessarem com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e a Bíblia diz, que haverá um tempo que todos, querendo ou não, terão que dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa noite, nós queríamos que você entendesse que Jesus é o Senhor, e que você prestasse bastante atenção nesse texto, Apocalipse, capítulo 1, 1, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as trilhas da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o alfa e o oiga diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esse menininho aí, que alguns insistem em achar que é um menininho, está lá na projetura, curtadinho, é o Senhor da nossa vida. Amém. Que Jesus seja o Senhor da nossa existência. Amém. 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 E que a luz do Senhor possa inundar a vida de todos vocês. Deus abençoe. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?